No vídeo de hoje, vocês vão aprender duas dicas maravilhosas para melhorar o seu bem-estar, a sua aparência, de forma natural. Se você é o tipo de pessoa que gosta de cuidar da sua saúde, da sua aparência, de forma natural, com ingredientes da natureza, você está no lugar certo. Aqui no canal Dicas Verde, o que você mais encontra são dicas de como melhorar todos esses aspectos de forma natural. Por isso, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva apertando no botão vermelho aqui embaixo, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos e não perder nenhuma dessas dicas. E é claro também, deixe o seu like. Tenho certeza que você vai gostar das dicas, então já pode deixar logo no começo. Nos comentários, você pode dar sugestões dos vídeos novos e deixar a sua opinião sobre a dica do dia. O que você achou? O que você gostaria de ver por aqui? Se você já experimentou a dica? Então, é sempre muito importante você deixar seus comentários aqui. Eu sempre estou lendo e quando eu posso, eu dou o coraçãozinho para vocês. Na dica de hoje, vamos passar um cafezinho. Quem aqui gosta de café? Eu gosto bastante de tomar café, tomo quase todo dia. Mas hoje vamos fazer um café diferente, ele bem forte. Vamos utilizar apenas 100ml de água e vamos colocar 4 colherzinhas de sopa. Isso daqui equivale a uma colherzinha de sopa, tá? Vamos colocar 4 colherzinhas aqui para 100ml de água. E agora vamos colocar água quente. Enquanto o meu café vai coando, eu vou falando para vocês o porquê vamos utilizar ele e quais são as propriedades que vamos adquirir ao usar esse café aqui, tá? O café, ele é excelente para os cabelos. Isso mesmo. Ele estimula a circulação sanguínea do couro cabeludo e com isso ajuda no crescimento, acaba com a queda capilar e outra coisa, previne o envelhecimento dos fios. Ou seja, ajuda a reduzir os fios brancos, que para muita gente é um terror. Então, vamos utilizar o café já pronto para fazer essa maravilha com os nossos cabelos, tá? Já coou aqui o meu café e agora eu vou pegar a vasilhinha para misturar com os outros ingredientes. Aqui eu já tenho as 100ml do meu café e eu já vou colocar aqui nessa vasilhinha, tá? Essa quantidade de café depende de qual é o comprimento do seu cabelo. Como o meu é pequeno, eu vou usar pouco café, mas se você ver que essa quantidade é muito pouco, você pode fazer mais café, mas sempre lembrando de fazer ele bem forte, tá? Eu usei 4 colheres de sopa para 100ml de água, então se você for usar o dobro, é o dobro de café também, ok? Agora, vamos misturar com mais um ingrediente muito importante, que é um óleo de casca de laranja junto com manjericão. Esse óleo aqui eu já ensinei no canal, fazendo ele, todo o modo de preparo e todos os benefícios dele. Uma das formas que a gente pode usar esse óleo é no nosso cabelo. Então, vamos utilizar duas colherzinhas de sopa, tá? Desse óleo aqui que eu fiz e gravei para vocês. Depois vocês podem ir lá no nosso canal e procurar esse vídeo. Mas se por acaso você não tiver esse óleo de laranja, você pode utilizar o azeite ou o óleo de coco. Esse óleo especificamente de casca de laranja junto com manjericão, ele é maravilhoso para reduzir os frizz no cabelo, ajudar a controlar a queda e também fortalecer os cabelos. Por isso que eu estou utilizando, sem contar que o cheiro dele é maravilhoso. Agora, o nosso terceiro ingrediente é um condicionador, da marca que vocês quiserem e já estão acostumados a utilizar. Pode utilizar bastante, porque tem que ficar bem grossinho, tá? Essa misturinha aqui é para você aplicar em todo o seu cabelo. Se vocês quiserem utilizar, ao invés do condicionador, quiser utilizar o creme de hidratação, também pode, tá? Mas eu gosto de fazer com o condicionador, porque eu enxago meu cabelo depois dessa misturinha aqui, tudo bem? Agora, vamos mexer bastante. Pronto, ó. Eu mexi bastante. Preciso de mexer bastante para ficar nessa textura aqui, que é a textura que a gente quer. Depois, a gente só aplica no nosso cabelo. Como eu falei, eu gosto de enxaguar essa misturinha aqui no meu cabelo. Desde por uns 5 minutinhos, no máximo 10, e depois eu enxago. E eu gosto de fazer isso. Mas se vocês quiserem fazer com o creme de hidratação, aí você deixa o tempo recomendado que está no rótulo do creme, ok? Depois que você fizer isso umas 3 vezes na semana, você já vai notar a diferença, e que são excelentes. A queda vai diminuir, e os fios brancos também vão diminuir. Essa misturinha aqui, previne todos os fios brancos. Além de deixar ele hidratado, e também muito perfumado. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Agora, vamos para a segunda dica? A segunda dica é para a sua pele. Você pode fazer até no mesmo dia que for fazer essa misturinha aqui, para o seu cabelo, tá? Só que você vai precisar de açafrão da terra, açúcar, que pode ser qualquer açúcar que você já esteja acostumado a usar. E do óleozinho que eu te falei, de casca de laranja com manjericão. Que pode ser substituído pelo óleo de coco, ou até mesmo o azeite, tá? Deixa aqui nos comentários, qual desses dois óleos você mais costuma utilizar ele aí na sua casa, tá? Vamos colocar aqui, duas colheres de sopa. E vamos acrescentar também, uma colher de cada um desses ingredientes aqui. Vou usar uma colher rasa de açúcar. E vou utilizar uma colher rasa de açafrão. Vamos utilizar também, o vinagre de maçã. São ingredientes simples. Você tem o hábito de utilizar o vinagre de maçã? Deixa aqui nos comentários. Vou utilizar uma colher de sopa, apenas de vinagre de maçã. A gente vai misturar tudo muito bem. Essa misturinha aqui vai ajudar no rejuvenescimento da sua pele. Vai ajudar a acabar com as olheiras. Se você tiver muita acne e cravo, também vai te ajudar muito com isso. Vai ser excelente também para prevenir o surgimento de rugas. Vai devolver a sua elasticidade da pele, ajudando a aumentar a produção do colágeno. E com isso vai deixar a sua pele mais firme. Essa misturinha aqui também é maravilhoso para acabar com a oleosidade. Você pode utilizar essa misturinha aqui caseira até três vezes na semana. Sempre com o rosto limpo, tá? Você lava o seu rosto com um sabonete próprio para o rosto e aplica isso daqui na pele. Como é muito líquido, ó, como vocês podem ver, você pode utilizar um pincel para facilitar a aplicação. E deixa de dez a quinze minutinhos. Depois você enxágua novamente, lavando com um sabonete se você quiser ou simplesmente só com água, ok? Se vocês quiserem que eu grave mais dicas para o cabelo e para a pele, eu tenho várias dicas guardadas que posso compartilhar com vocês. Vai ser um grande prazer. E aí, vocês gostaram da dica de hoje? Ou melhor, das duas? Me fale também qual foi a sua preferida e que você já vai fazer. Quero agradecer a todos vocês por terem ficado comigo até o final do vídeo e por já terem deixado o seu like. Não sai do vídeo antes de compartilhar ele com todos os seus contatos do WhatsApp, seus amigos e familiares. Um grande abraço a todos vocês e até amanhã com mais uma dica incrível. Tchau! Tchau! Tchau!